Mais aplausos, mais aplausos para o brabo Tiago Ventura faz barulho Caralho, e aí meus irmãos, faz barulho Seus bonitinhos, filha da puta Se eu pudesse, eu comia cada um de vocês, vocês estão bem? Todo mundo bem? Olha os caras lá, ele Aí, na moral, vou falar salve, e vocês falam salve daí, pode pá? Pode pá Salve Caralho, que energia, vocês estão com fogo no cu da porra? Excelente, caralho Salve, mulheres Salve Perfeito, salve, rapaziada Salve Caralho, não sabia que tinha acabado a guerra em Israel, veio todo mundo Caralho, veio todo mundo, vamos parar aqui agora só para ver os quatro amigos Por outro lado, as meninas parecem um coral, não parecem, não é perfeito, se liga, salve, mulheres Salve Sejam bem-vindos à igreja presbiteriana Nós somos do coral Quanto mais pessoal, mais divertido Como por exemplo, assim, ó Um salve para você que se considera uma pessoa 100% solteira Um gritou Solteiro tem um fogo no cu para falar salve Tá tudo escuro na plateia, os caras, salve Solteiros se dão bem, né? Um salve para você que é 100% solteiro, mas admite que tá ficando com uma pessoa extremamente interessante Caralho, pensaram pra caralho Irmão, vocês viram o que aconteceu? A pessoa assim, ó, a pessoa assim, ó Sal, sal, sal A gente vai transar hoje? Depois as pessoas fazem música falando que não tem amor em São Paulo É isso aí, ó Tá bom, peraí Caralho, mentira que você vai terminar com ele agora Então tá bom, como é que é seu nome, irmã? Juliana Caralho, agora eu tô com muita, tipo assim Mano, o que vai acontecer agora? Um salve para você que tá solteiro e o nome é Juliana Tá solteiro, Juliana? É que pode ser uma namorada aí? Hã? Acende a luz da plateia, vamos Mano, a cara dele tá assim, ó Ah, Juliana é foda Aí namorou a Juliana, ficava falando esses bagulho É foda Meus amigos falam, pai é de André com Juliana E eu falo pros caras, mano, que ela é foda, viado Só que ela me expõe Meu irmão, como é que é seu nome? Natan Tá tudo bem? Mais ou menos? More ou less? Vocês são namorados? E ela falou e gritou solteiro Você gritou que tá solteiro agora, Juliana? Não, você só Juliana, peraí, só um minutinho Você me usou pra ameaçar ele, sua filha da puta? Uma salve de pausa pra essa Juliana desgraçada Pode apagar Porra! Meu irmão, com toda certeza, Juliana tá assim, ó Se a gente não for jantar, pergunta se tá solteiro de novo aí Não é assim que se resolve briga, hein, Juliana Caralho É isso Eu não sei o que tá acontecendo Mas a Juliana tá com o bom de tudo As mina, é isso aí, Juliana Bucetada A rua é nóis, caralho Um salve pra vocês que tão na plateia e se chama Juliana Oi, filha da puta Caralho, é um complexo de Juliana Caralho, só tem Juliana hoje, excelente Um salve pra você que tá namorando Caralho, pode vir no salve, vem Um salve pra você que tá namorando Caralho, ó os namorados, excelente Caralho, quando você tá namorando, você tá na paz Ó, tá dando até selinho É isso, amor, é isso É isso Vou te chupar saindo daqui Um salve pra você que tá namorando e não brigou esse ano Olha os casal Não, não, é tipo assim, ó Não é que a gente briga, a gente conversa, tá ligado, Thiagão? Às vezes parece que a gente tá namorando, mas a Juliana é foda Excelente Eu sinto pra você que tá casado Caralho Um salve pra você que tá casado e tá feliz São duas perguntas diferentes, queria saber Excelente Eu gostei do grito dos casados Salve bom, salve forte De quem trans uma semana assim, três semanas não Ó os casal Semana assim Caralho Caralho, cês tão muito discutindo Você que não quer transar, Renata Eu que não quero transar, seu pau tá mole, 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 Renata Você quer que eu meta a Juliana aqui no nosso relacionamento? Caralho, que da hora Vamos um pouquinho mais diferente Um salve pra você que admite que recentemente saiu de um relacionamento Caralho, que tristeza da desgraça, mano Porra, todo mundo sentiu, sim ou não? Caralho, os caras Salve, Thiagão Salve, salve Tiagão Tiagão, hoje pra mim, mano, é meu primeiro dia de risada, tá ligado, Thiago? Mano, eu vim aqui o caminho todo no metrô pensando Não, daqui é mudança, daqui pra frente é mudança Vou esquecer aquela filha da puta, filho Sai fora, mano Cê é louco, eu não aguento mais a Juliana, já tenho tempo E finalmente, um salve pra você que acha que vai transar depois do show Salve Não vai Foi uma armadilha até aqui, meus irmãos Era só você ter ficado quieto nessa Que a mina tá do lado falando assim Nossa, posturado Aí agora a mina viu que você gritou A mina tá pensando Eu vim lá da Zona Leste Pra você me comer no grito, maldito Você sabe pra você que gosta de transar de manhã? Salve Peraí, vou perguntar de novo Cara, tá muito esquisito Deixa eu mudar Um salve pra você que odeia... Agora eu tô confuso Um salve pra você que odeia transar pela manhã Odeia 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 Acordou, tira a mão de mim Fala, mas não rela O cara olha o casal ali, ó Não, não é que eu não gosto, amor Não é que eu não gosto É que meu pau tá duro por outro motivo Inclusive, queria aproveitar que a gente tá tocando nesse assunto Minhas irmãs Quem é que gosta de transar de manhã e falar Eu Eu Muita gente é adepta ao... O... O sexo das seis ao meio-dia O sexo matinal Só queria avisar um negócio pra vocês, mulheres Que é... Que é... Nós, homens, que tem pau Não posso falar isso Que tem muita mulher aí que tem pau também Parabéns, minha irmãs Pra todo mundo aí que tem pau Minhas irmãs Quando a gente tá dormindo E você por um acaso acordou antes E aí você pensou Nossa Que pau dura é essa aqui? Não é pra você, tá, amor? Ai, Tiago, mas tá duro Com outro propósito Tiago, e qual é? Vou contar essa história Quando a gente é criança A gente mija na cama Quando você tem muito amigo Principalmente sendo tipo assim De um lugar mais Que os moleques é adepta à zoeira mesmo Os caras veem que o seu colchão Tá pra fora secando E no outro dia Tu é o mijolino Entendeu? No outro dia Os caras começam a loprar Então há uma conversa Dentro da cabeça do homem E na parte do setor da rola Que é o seguinte A galera vê a vergonha Que o ser humano homem passa Quando mija na cama Então a galera da cabeça desce Vai até o setor do pau E fala Ó, queria conversar com vocês Que é o seguinte É, o menino mijou na cama Aí tem o maior problema Os caras tão aloprando a gente na rua Tão olhando a gente Tentando risada O colchão tá ao contrário Entendeu? Queria pedir aqui pro setor Pra que quando o moleque Ficasse com vontade de mijar Pela madrugada Vocês aqui se reunissem E trancassem a porta De uma forma que deixassem Uma ereção ali Avisando que ó Acordou vai mijar Que tem gente te esperando E aí o funcionário lá falando Não, pode deixar com nós aqui O bagulho é o seguinte Eu vou segurar aqui Vou falar Não, vou ficar durão Pro moleque esperar E aí o que acontece Quando você, mulher Começa já O cara dormindo E você chupa a peça Vocês tem que entender Que atrás da porta Que o Tigas tá segurando Tem um mijo assim Abre aí É sério, viado Tô apertadão aqui Abre aí Abre aí Vai descer, motor E aí você começa A chupar a peça do cara E aí você faz o cara Gozar antes de mijar Então imagina a treta Que é pro organismo O gozo Que tá lá no fundo Ele parece que vai descer No busão cheio Que ele fica Censa, censa Desculpa Censa, censa, censa Censa Preciso descer Eu vou descer no próximo Censa E aí